Olá, meus amores! Olá, minhas amoras, meus amores! Como é bom estar aqui novamente! Como vocês estão? Tudo bem, joinha? Agora, nós vamos ter uma aula bem legal. É aula de matemática. E vocês já sabem que quando a gente começa com matemática, vem a oração, né, Tia Jéssica? É isso mesmo. Que é já pra acalmar, pra gente ficar tranquilinho e o assunto entrar, ó, legal na cabeça. Fui! Vamos lá? Vamos juntar as mãozinhas, fazer silêncio, respirar fundo, concentração. Juntou? Querido Deus, nós queremos te agradecer por todas as maravilhas. Por todas as maravilhas que o Senhor tem feito das nossas vidas. Obrigada por tudo. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos abençoar. Os nossos pais. A nossa escola. As nossas tias. E que tenhamos um dia na paz do Senhor. E que tenhamos um dia na paz do Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que oramos agradecidos. Que oramos agradecidos. Amém. Amém. E vocês já observaram que nós começamos a aulinha com algumas figuras bem conhecidas. Vocês já conhecem bastante, porque nós já conversamos muito sobre elas. Bastante. Com as nossas amiguinhas. Mas a gente precisa sempre estar reforçando, revisando os assuntos. Eu sei que vocês já estão craques aqui. São as figuras geométricas planas. Isso mesmo. Como vocês já sabem, a matemática está por toda parte. Seja com os numerais, as quantidades e as formas geométricas também. Isso. Vocês já estudaram as formas geométricas espaciais. E viram lá que as faces delas eram o quê? As formas geométricas planas. Olha elas aqui. Isso mesmo. As nossas amigas. Eu estou aqui com o círculo. Já sabemos que o círculo não tem ângulo. Não tem começo nem fim. Não. Então, o círculo já está aqui. Nós não temos como contar. Tem uma linha, né? Uma linha que vai e depois ela fecha. Formando um círculo. Agora nós temos aqui o triângulo. O triângulo a gente já começa a contar. Um ângulo, dois ângulos, três ângulos. Isso. Por isso é chamado triângulo. Lembrei de uma música. Ela diz que é que é ruxos. Que fala assim. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Assim, reparte. Ninguém vai esquecer. E o triângulo. 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 Triângulo vem de três. Triângulo vem de três. Então, a figura e o numeral. Isso mesmo. Matemática pura. E a tia Jéssica trouxe o quê? Que figura é essa aqui? O senhor quadrado. O senhor quadrado. O senhor quadrado. Ele possui quantos lados? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro lados. E os quatro lados são do mesmo tamanho. Isso mesmo. Não tem como se confundir. Até porque o primo dele, olha quem está aqui. O retângulo. Também tem quantos lados? Um, dois, três, quatro. Tem quatro lados. Só que eles não têm o mesmo tamanho. Os dois aqui, olha. Um que estão opostos tem o mesmo tamanho. E esses dois aqui são mais compridos. Os retângulos, eles aparecem por aí. Tanto na vertical, que é assim em pé. Quanto na horizontal, assim deitado. Não é, tia? Nós podemos encontrar no semáforo. O semáforo que tem os sinais de trânsito, né? A cor amarela que precisa ter atenção. A vermelha que é para o carro parar. E a verde que o carro pode seguir. Ele tem a forma do retângulo. Isso, só que ele é mais compridinho, um pouquinho. Isso. E dentro dele aparece outra forma, que é o quê? O círculo. Isso, o círculo. Muito bem. Nós vamos agora convidar vocês a acompanhar a tia Bubu. Ela vai nos mostrar, além das formas geométricas, de uma atividade bem legal, que nós queremos ver depois vocês reproduzindo essa tarefa. Vamos lá? Sim, sim, sim. Vamos sim. Chega pertinho. Oi, pessoal. Essa é a Bubu. Hoje, ela tem uma exposição de arte muito importante. Para essa exposição, ela tem uma ideia bem criativa e simples. Ela só vai usar pratos, leite, detergente, corante e uma máquina fotográfica. Certo, Bubu? Estamos curiosos. Mãos à obra. Hora de fazer arte. Primeiro passo. Espera aí. O que é isso, Bubu? Alguém aí tem ideia do que ela está fazendo? Ah, sim. Você está montando formas geométricas. Então, primeiro ela está arrumando os pratos em diferentes formas. Um quadrado, um retângulo e um triângulo. Agora, ela está enchendo os pratos com leite. Hora de colocar cor. Que venham os corantes. Nossa, como o leite fica bonito com esses pontos de corante. Detergente! No que será que isso vai dar? Uau! Vocês estão vendo isso? Quantos desenhos abstratos! Os pontos de corante não param de se mexer. Parece que ela está orgulhosa da sua obra de arte colorida. Eu achei que ficou bem bonito. Bubu tirou ótimas fotos para sua exposição. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, porque também quero fazer minhas obras de arte. Que tal se vocês também fizerem uma exposição como essa? Separe alguns pratos, leite, corante, detergente, uma câmera e mãos à obra! Então, meus amores, vocês acabaram de ver o vídeo da tia Bubu, né? E aí, vocês gostaram de fazer artes? Estão vendo que tudo está interligado? Matemática, arte, geometria, não é, tia Jéssica? Sim, isso mesmo, é muito legal, aprender, brincando, fazendo, é legal demais. Eu amo vocês também, não é? Com certeza. E... Aprenderam bastante com aquele vídeo, não foi mesmo? Isso, e nós queremos ver as fotos de vocês produzindo arte. Isso, e tudo isso é uma criatividade que todos temos aí guardadinha na cabecinha de vocês. Vocês devem saltar a imaginação, viu, crianças? E criar, construir, isso mesmo, construir o conhecimento de vocês com as próprias mãozinhas. Muitas telas são feitas através de inspirações, observando uma paisagem. Se nós observarmos as paisagens, seremos grandes artistas, certo? Olha, vamos lá para o nosso módulo 3, nas páginas 96 e 97. Vamos falar hoje sobre as figuras geométricas planas, como vocês já ouviram no início do nosso vídeo. Isso mesmo, e nós temos aí uma tela. Isso, é uma obra de arte que tem muito valor. Quem pintou essa tela foi a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é uma grande artista. Brasileira, conhecida por usar figuras geométricas em seus quadros. Ela pintou muitas paisagens urbanas usando cores fortes e alegres. com a obra São Paulo, que retrata o vale do... Arangabau. A-A-A-N-A-G-A-B-A-U, né? A-A-N-A-N-A-N-A-B-A-U. Isso. Tá vendo? Iê! Palma pra você. A-A-N-A-N-A-B-A-U. Uhul! Conseguimos! Algumas palavrinhas dão trabalho para pronunciar, mas nós conseguimos com fé. Temos que conseguir, contentar, né, tia? Então, aí é uma paisagem lá na cidade de São Paulo. Certamente, quando a Tarsila observou essa paisagem, logo veio a inspiração. Isso, Tia. E aí ela conseguiu reproduzir a paisagem com as formas geométricas, não é? Isso. Muito legal. Utilizando cores fortes. Vibrantes, né? Vibrantes. E ela conseguiu fazer essa bela tela. Nós podemos observar ela bem pequenininha aqui ao lado, ó. Bem pequenininha. Vamos observar que nelas temos algumas figuras geométricas. Vocês já conseguiram descobrir quais? Eu já vi algumas. Tem várias. Várias mesmo. Nós temos aqui o que representa um círculo. E aqui? Seria uma pessoa ou seria uma garrafa, tia Jéssica? Hum... Ah, tia. Eu acredito que aí seria... Ela quis representar... Uma pessoa. Uma pessoa, é. Mas utilizando figuras, né? Isso, isso mesmo. Aí nós temos mais uma pessoa aqui representada. Aham. Através das formas. Isso. E nela nós temos o círculo. Isso. Interessante que ela utilizou o círculo pra ser a cabeça, né? Pra representar a cabeça das pessoas. E também ali a copa de uma árvore, não é isso? É verdade. Muito bem. Isso mesmo. A copa da árvore aqui. Se a gente for observar a imagem pequenininha, né? É a copa da árvore. Para simbolizar as pernas, ela utilizou os retângulos. Ah. Só que em espessura mais fina. É como se fosse, tia, as pernas de uma calça. Isso. Inicialmente eu estava enxergando, olha como são as coisas da interpretação. Como se fossem ali três palitinhos, né? Três retas. Trêsinhas retas. Sim. Mas depois, olhando bem, acredito que seja uma calça, a calça de alguém, não é isso? Sim. A gente pode utilizar a imaginação, né? E cada um interpreta de uma maneira. Exatamente. A calça, né? Nós temos aqui como se fosse a base, né? A base de uma linha férrea. Seria isso? Seria um trem aqui? Sim, seria isso. E aqui nós temos os vagões, né? Passando sobre um rio, né? Isso. Nós temos formas de retângulos. Temos muitos retângulos aí. Isso. Nós temos também alguns prédios aqui atrás. Sim, com mais retângulos. Isso. Aqui seria uma casa, um sobrado, não é, tia Jéssica? Um sobrado, mas com bastante janelas. Então, tem muitas famílias que moram aqui, que residem aqui. Não seria um... É um prédio. É, tia, porque ao passar de dois andares já é um prédio, né? Mas entrou bem um sobrado. É. É. Nós também podemos observar as formas geométricas, além da copa da árvore. Nós temos aqui na base, ó, os triângulos. Ah, isso mesmo. Ele é formado por vários triângulos. Triângulos. Então, nós temos os quadrados. Se nós formos observar lá no telhado, ó, quatro quadradinhos. Mais quatro quadradinhos, são oito quadradinhos. Com mais quatro quadradinhos, são dois. Eu sei. Oito mais quatro. E aí, tia Jéssica? Eita, tia Clívia. São quantos? Pode falar. Isso, são doze. Doze quadrados. E se nós formos contar quantas janelas tem aqui, tia Jéssica? Nossa, quantas janelas? Ah, eu sei uma maneira fácil. Sim, fale. Tem aí na horizontal. Uma, duas, três, quatro. E na vertical? Uma, duas, três, quatro. Então, aí eu tenho quatro janelas, quatro vezes. Isso. Não é isso? Quatro, quatro vezes. A gente pode fazer... Quatro, quatro. Quatro e quatro. Isso. Podemos fazer adição, né? Isso, uma adição. E as crianças já sabem bastante. Quatro mais quatro. Oito. Oito mais quatro. Doze. E doze mais quatro. Dezesseis. Dezesseis. Então, nós temos aqui dezesseis janelas. Que legal. E nesse daqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis em cima e seis embaixo. Seis mais seis. Doze. Eu lembrei. Sabe por quê, tia? Porque seis é meia dúzia. Seis mais seis, doze. Que é uma dúzia. Exatamente. E aqui, essas janelas, esses retângulos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós temos oito. E quantos triângulos será que tem nessa imagem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui? Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui? Oito mais oito. Hum, quantos é? Aqui, oito mais oito são dezesseis. Nós temos dezesseis triângulos. E podemos observar aqui também, ó, no bondezinho, no ônibus, né? A roda. Os pneus, que também tem a forma circular, a forma em círculo. Então, observem que as obras de artes, existem algumas obras de artes, especialmente a de Tarsila do Amaral, que já sabemos que é uma artista brasileira bem conhecida. Ela utiliza muito as figuras geométricas. E aí, vamos dar início ao nosso capítulo sete. Vamos para a próxima página. Na página noventa e oito. Figuras geométricas planas no cotidiano. Foi o que nós vimos agora. No mundo em que vivemos, observamos muitas formas interessantes. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas formas? Isso. Agora, nós vamos ler o texto a seguir. Vou pedir para a tia Jéssica fazer a leitura do texto junto com vocês. Vamos lá, começar pelo título do texto. A vida do índio. Reticência significa que vamos ler um trecho desse texto que foi retirado, certo? Uma parte que foi retirada de um texto maior. Ok? Aí, a reticência. Mostra aí, tia, aqui. Aqui, três pontinhos. Isso. Agora, vamos ler. Você sabe o significado de expandir? Ele vem aqui no finalzinho, no rodapé. Aumentar, ampliar, isso mesmo. Expandir, aumentar, ampliar. Isso. Ele tem muito o que ampliar, o que aumentar, né? Sobre a história dele. Porque, como nós já vimos na unidade anterior, os índios fazem parte da nossa história. E nós fazemos parte da história deles. Sim. E aí, nessa figura aqui, é? É. É um indígena, não é isso? É, nós estamos aqui vendo a imagem de um índio, que ele está de costas. Essa imagem, o nome dela é indígena de uma tribo da Amazônia. Então, aqui é um índio da Amazônia. E nós vamos observar. O índio, ele tem o hábito de pintar seus corpos para representar algum sentimento. Quando eles querem caçar, eles fazem uma pintura diferente. Quando eles querem agradecer ao Deus, eles também fazem uma pintura diferente em seus corpos. De acordo com a movimentação indígena, né? De acordo com as suas comemorações, eles fazem diferentes desenhos em seus corpos. Então, aqui nós podemos observar que eles utilizam muitas formas geométricas. Isso. Nós estamos vendo muitos círculos. Certo? E tudo isso que eles utilizam são produtos naturais. Eles retiram da natureza, viu, crianças? Sim, retirado da natureza. Mas lembrem-se que eles utilizam a natureza como se fizessem parte deles. Então, eles respeitam muito. Tudo que eles retiram da natureza, eles procuram repor. Enfim, usado de uma maneira sustentável. É. Eles usam o genipapo para pintar o corpo. Eles usam o carvão. Eles usam a argila. O urucum. Nós vamos aprender mais sobre isso mais adiante, certo? Então, aqui nós podemos observar no meio, no meio das costas do índio, uma figura geométrica bem ampla, bem expandida, como ele falou, que é a forma do triângulo. Mas também nós temos retângulos, se formos observar. É claro que a imagem está um pouco restrita, mas já dá para ter a noção de que eles utilizam bastante as figuras geométricas para fazer as pinturas. Então, de acordo com o poema, os povos indígenas sentem orgulho de sua cultura. A pintura corporal com figuras é uma manifestação dessa tradição cultural. Podemos observar isso nessa imagem acima. Muito bem. Vamos lá para a próxima imagem, que é a nossa atividade. Lembrando que nem todas as atividades vai apresentar, vai aparecer a resposta. Porque nós vamos fazer a correção lá nas videoconferências, certo? Vamos observar nessa primeira questão. No corpo de cada curumim foram pintadas algumas figuras. Ligue o curumim às figuras geométricas planas correspondentes. Então, vocês irão observar no livro de vocês, os desenhos que foram pintados nas costas de cada curumim. E vocês sabem o significado da palavra curumim? É claro, é só associar. Nós temos aí indígena, os índios são crianças. Então, as crianças, elas são chamadas de curumim pela tradição indígena. Observem, nós temos três curumim. E nós temos aqui embaixo, quadrado, o círculo, triângulo e retângulo. Vocês irão fazer a correspondência. Por exemplo, esse curumim aqui, quais são as figuras presentes no desenho dele? É o quadrado, é o círculo, o triângulo ou retângulo? Você vai fazer a correspondência ligando até a figura geométrica, certo, crianças? Na segunda questão, vocês vão observar a sequência de figuras geométricas planas abaixo. Observem, nós temos aqui, que figura é essa? Isso mesmo, é o círculo. Em seguida vem? Muito bem. Depois do triângulo? Isso, retângulo. E aí volta a sequência. Círculo, triângulo, retângulo. Círculo, e agora? Depois do círculo? Isso mesmo. Depois do círculo vem o triângulo. E depois do triângulo vem o retângulo. Então, vocês vão marcar um X na opção correta. É a letra A que está correta? Se for, vai marcar um X aqui nesse quadro. Ou é a letra B? Se for a letra B, vai fazer um X aqui nesse quadro ao lado, certo? Vocês vão observar as figuras. E aqui no rodapé vem falando. Curumim, palavra de origem tupi, que significa criança indígena. Legal, não é, crianças? Então, na página 99 nós encerramos a atividade e agora vamos ficar com a nossa agenda, que está no módulo 3 e as páginas 96, 97, 98 e 99. Vocês vão acompanhar, observar tudo com atenção e realizar a atividade. Caprichem, meus amores. E um beijo no seu coração. Beijinho.